Oi, oi gente, falei aqui de novo, Fred está ali, Natasha está aqui, dirigindo o carrinho E Natasha convidou a gente para ir almoçar no restaurante, não foi Natasha? Foi, tá vendo? Ela tá bonzinha, boazinha hoje No final de semana, ela vai chamar meus pais para comer no restaurante E o cabelo dela, viu, ficou bonito, ela deu umas mexinhas no cabelo Ficou lindo E eu ainda vou fazer minhas unhas para a gente, está aqui Estou pensando em dar uma pintada, tirar cutículas Mas depois eu faço O importante é encher a barriga, né? A unha fica para depois E hoje o dia está bom, está maravilhoso Mostrar para vocês um pouquinho do tempo aqui E é o último dia que vai fazer sol Porque amanhã e nos próximos dias vai ser de chuva a previsão E eu aproveitei para vir de vestido Porque Como Essa semana agora vai ser Só tempo ruim Aí eu vou Vou ter que usar roupa mais De frio, né? Porque alguém está mais no frio Aí eu gosto de usar vestido Eu estou aqui, meu vestido em laço E a gente está com fome Porque já é umas Duas horas Duas horas já são Porque o Fred saiu do trabalho Ele chegou de uma e meia Uma hora extra Ele foi fazer uma hora extra Hoje, no sábado Para ganhar mais um dinheiro, né? E o tempo está bonito As pessoas andando de bicicleta Eu, da minha casa, eu vi muitos ciclistas hoje E eles vão para longe Vão para a Viena de bicicleta Vão para grátis Tudo de bicicleta E às vezes eles ficam lá Num hotelzinho E depois voltam para a casa Mas tem uns que vêm no mesmo dia, né, Fred? Quando passam para Vai e volta no mesmo dia É, mas alguns vão de bicicleta E depois eles voltam de trem E a bicicleta? Na bicicleta Ah A bicicleta pode trazer de volta No trem É bom, né? Porque aqui pode Botar a bicicleta no trem É bom Então o trem tem esse espaço Né? E não paga nada, né, Fred? Ah Paga uma taxinha Ah, paga uma taxa, sim É, porque não vai ocupar espaço, né? É Paga alguma coisa Tudo na vida é pago Não, não vai ocupar espaço Não vai ocupar espaço Não vai ocupar Você agora? Você está? Da de Ar f활os Sim, é aqui Eu não sei É porque eu acho que vai Um ver, né, se... Não É só me levar É um ciof Lixo É, porque eu acho que você não tem um ciof Porque eu acho que você não tem um ciof É, ok É um ciof Cê camas A Natasha tá bem ligeirinha no volante Menina, isso é a fome, a Natasha Tá fazendo assim Tu que sabes Chegamos, estamos aqui no restaurante A gente vai sentar aqui fora Melhor lá fora E eu tive que abaixar o som Por causa dos direitos autorais Porque estava tocando uma música Mas ficamos do lado de fora mesmo Pra aproveitar que estava quentinho e estava sol E tinha pouca gente Porque já eram umas duas horas Já estava tarde pra almoçar E a cultura aqui na Áustria é de almoçar entre meio-dia, meio-dia e meia Por isso nessa hora já não tinha muita gente Só chegou umas duas pessoas depois da gente E eu só fui duas vezes nesse restaurante até agora Mas a comida dele é boa E olha eu toda atrapalhada filmando o cardápio Não dá nem pra ver Era pra mim filmar um pouco mais pra longe Porque pelo menos assim dava pra ver melhor Foi então ter dado a Natasha Pra ela segurar o cardápio Pra me filmar Pra mostrar pra vocês os preços E depois saímos dessa mesa E fomos pra outra Porque o sol estava batendo muito no meu rosto E essa é a parte de dentro do restaurante Eu achei tão bonita Mas não tinha ninguém lá dentro comendo As pessoas preferem ficar lá do lado de fora Porque tem mais sol E lá fora é mais quentinho E eu acho que não tinha ninguém por causa da hora E já estávamos sentados em outra mesa E olha o prato de Fred Como estava bonito, bem colorido E eu peguei salada de batata Com peixe empanado Estava gostoso Mas só estava um pouco em soço o peixe Aí eu coloquei sal E Natasha pegou champios Com carne e arroz E esse molho aí de champios Estava bom Eu provei o prato de Natasha Eu tenho esse costume, gente De estar provando o prato dos outros E Natasha não gosta nem um pouco disso Mas ela é boazinha Sempre ela deixa eu provar o prato dela Gente, eu esqueci de perguntar Como é que vocês estão? E aí? Vocês estão bem? Espero que sim E se quiserem deixar um comentário pra mim Fiquem à vontade Eu vou ler com carinho E responder E não se esqueçam de se inscreverem no canal E deixar o joinha pra me ajudar E o vídeo ainda não acabou O vídeo ainda continua, gente Eu espero que vocês estejam gostando E na quarta-feira Fomos no shopping Porque Fred queria comprar duas brusas pra ele Mas esse homem é muito indeciso pra comprar roupa Ficamos rodando Ficamos rodando Feito um peão E acabou que ele não comprou foi nada Não era nem pra me ter vindo com ele Pelo menos eu não perdia tanto tempo assim E ainda ele vai ter que ir Em outra loja Pra comprar um vouch Pra dar de presente Pra cunhada dele Que vai fazer aniversário no sábado E ele vai trabalhar ainda hoje E ele está disposto pra estar andando assim pelo shopping Mas a gente vai ter que ir embora Pra não ficar tarde Pra ele trabalhar E ele vai ter que ir embora E ele vai ter que ir embora Tchau E ele vai trabalhar E finalmente chegamos na loja para comprar o voucher do presente da cunhada de Fred. E só quem vai na festa é o Fred. Eu e Natasha não vamos porque já temos outra coisa para fazer. Nessa loja DM. Essas faixas com gato 75 ml por 95 euros, cêntimos, 95 cêntimos. E tem essa aqui que é maior, custa 1 euro e 55 cêntimos. Está bom o preço da pasta aqui na DM. Essa parte aí é de cosméticos, aquela parte ali é cosméticos. E tem pouca gente hoje aqui. Vamos para o caixa comprar, pegar o butichan no caixa. Olha o creme da L'Oreal, gente. 6,95 euros, 6 euros e 95 cêntimos. Tem vários diferentes tipos, né? Da marca L'Oreal. L'Oreal Paris. Esse é 10,95. Esses aqui são mais caros, 16,95 cêntimos. 16 euros. Tem vários. Tudo da L'Oreal. Esse da Niva está mais caro. Esse aqui é anti-rugas, né? E aí está o preço. 12,95. Tem esse daqui. Esse aqui está baratinho. 6 euros e 95 cêntimos. E aqui é tudo produto da Niva. Tudo da Niva, produtos. O rosto. É o que, Fred? Tem a promoção. Não, promoção. É, promoção. Que você recebe seu dinheiro de volta. Você compra um produto. Desse que tira essas... Como se chama? É, recebe o dinheiro de volta. Se comprar esse produto aí. Que tira a sardinha. A sarda do rosto. Você usa duas semanas. Eu não sei como é o nome, não. É, assim. Mas é para tirar a sardinha do rosto. Usa duas semanas. Se não resolver, aí você vem aqui. E recebe o dinheiro de volta. E recebe o dinheiro de volta. É bom, né? Gostei. Aquela sardinha manchinha, marronzinha, que fica no rosto. Eu esqueci o nome, como fala. E você compra o que, Fred? E o Fred comprou aqui, gente. Gostei. Que é tipo um vals, né? Abre aqui, Fred. Ele comprou no valor de 20 euros. Aí coloca no envelope, que já está ali. Que vem com o envelope. Aí ele vai comprar uma champanhe ainda. Para dar de presente. Aí ela pode comprar aqui na DM. É, o que ela quiser. E compramos a champanhe do presente da minha cunhada. Aí eu vou colocar aqui na caixinha. Essa caixinha é de vinho. Mas pode colocar champanhe. Não faz problema, né? Pode colocar champanhe. E aqui é o voucher. Eu vou colocar aqui. E aqui está o presentinho da cunhada de Fred. Foi aniversário dela. E sábado ela vai fazer a festa. E olha a bagunça que está aqui, gente. Esse lixo. Eu vou jogar essas latas. Que tem muita lata aqui. Eu vou jogar. E esse lixo aqui. Está muito bagunçado. Eu vou dar um jeito aqui. Tudo é alumínio. Não se joga aqui. Aí eu vou jogar logo essas latas. Depois eu venho e jogo o resto. Estão cortando as gramas ali. As graminhas ao redor do riacho. Está fazendo barulho. E eu estou aqui, ó. Com o saquinho. Aqui é vidros brancos, coloridos. E aqui as latas. Está vendo? As latas aqui. Está cheio aqui, ó. Já. Eu vou jogar. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. E muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E chá. E aí